Bom dia, Reinaldo Motorista Fica aqui no Uber. Vamos falar agora sobre o Fiat Móveis. Fiat Móveis. Um alerta que me deram quando eu peguei o carro na locadora. Esse carro eu só peguei, só para... Quando eu peguei esse carro na locadora aqui, se quebrar esse tampão traseiro, que é todo devido, custa R$ 5.000. Fiat Móveis está aqui. Vamos conhecer o consumo real dele. Fiz dois abastecimentos. Então, vamos lá. Então, coloquei aqui o alerta. Dizem que esse tampão traseiro custa R$ 5.000. Cuidado, para não quebrar. Então, peguei o carro com o tanque cheio. Com 15.300 rodados, vim para Caraguatotuba e cheguei aqui com 15.476 quilômetros final. Então, eu rodei 176 quilômetros. Certo? Fui abastecer e coloquei 17.575 litros. Então, 176 km dividido por 17.575 litros. O carro fez 10 quilômetros por litro de álcool na estrada. Então, esse foi o primeiro abastecimento. Depois, eu rodei aqui em Caraguatotuba e fiz um segundo abastecimento. Então, quando eu fiz o segundo abastecimento, o carro estava em 15.615. Então, coloquei 12.23 litros num posto e 1.23 no outro. E a mulher deixou no automático, mas só coube 1.23. Paguei e depois percebi que ela não encheu o tanque. Aí, então, o total que eu coloquei no segundo abastecimento, 13.46. Então, no segundo momento, eu rodei 15.000. A quilometragem final ficou em 15.615 quilômetros, a final. E o abastecimento anterior estava em 15.476. Então, eu rodei aqui em Caraguatotuba, 13.139 quilômetros. Tá certo? Então, o senhor rodeia aqui. Aquele abastecimento anterior está em 15.579. O que é isso?